Eu sei que muita gente aí deixou de comprar a Mi Band 3 por causa do idioma, né? Vocês sabem que a maioria das Mi Band 3 não tem a versão internacional, então ela vem em chinês. Você precisa de fazer um truque pra colocar ela em inglês. Mas eu quero dizer a vocês que não tem mais motivo pra reclamar, porque ela recebeu uma atualização recentemente e ela está agora com suporte em português. Então, larga o like pra favorita, pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas. E a gente volta a comentar mais um pouco sobre isso. E aí, galera? Tudo beleza? Uma dessa conceição aqui do canal Meu Smartphone. Como vocês podem ver, aqui no meu braço está a Mi Band 3, que é a sucessora da Mi Band 2, obviamente. É uma pulseira inteligente muito interessante. Eu tenho recebido várias pulseiras inteligentes aqui de outras marcas, mas eu acredito que nenhuma substitui a Mi Band. É, a série Mi Band, né? A 1 fez sucesso, a 2 fez sucesso. Inclusive, foi depois desse lançamento da Mi Band 1 e Mi Band 2, foi que muitas outras empresas começaram a lançar outras Smart Band inteligentes, semelhante à Mi Band. Mas, agora, essa nova versão está sensacional. É um acessório muito interessante. E o mais interessante agora é que ela está em português, pessoal. Ela recebeu uma atualização recentemente. Essa informação, inclusive, eu fiquei sabendo através de um colega meu. Ele me passou a informação dizendo que a Mi Band recebeu uma atualização e que deu suporte ao português. E eu fiz isso. Coloquei o smartphone em português, porque, antigamente, para eu conectar, parear e ela ser exibida em inglês, eu tinha que mudar o idioma do smartphone, né? Para inglês e parear o smartphone com a Mi Band para ela ficar em inglês. Deixar de ficar em chinês para ficar em inglês. Aí, agora, deixei em português. Fiz a sincronização. Baixei a firmware, a atualização que estava disponível. E está tudo em português agora. Vocês podem ver, ó. Olha só, frequência cardíaca. Auxiliando aqui para ver o que é que tem que fazer, ó. O clima. Mano, está tudo lindo agora. Olha só isso. Olha, tudo em português. Agora está lindo. Agora vocês não têm com o que se preocupar. E se você realmente estava receoso de importar a Mi Band 3 por causa disso, já não tem mais motivos. Com relação à importação, esse tipo de acessório, você provavelmente não será taxado. Mas tem aquela taxa obrigatória, né? De 15 reais que os correios resolveram cobrar, né? Parece que cada vez mais que eles cobram taxas, pior o serviço fica. Eu fiz um vídeo recentemente aqui dizendo que tem dois produtos, né? Lá, né? O Nokia X6 que eu importei e o Xiaomi Mi A2 que eu importei. Paguei a taxa de importação. O pagamento até hoje não foi reconhecido. O produto está preso até hoje. Eu não sei nem onde é que está, na verdade, abrir a reclamação dos correios. Estou tentando resolver. Vou fazer uma ligação amanhã para eles para saber se eles têm alguma posição relacionada a isso. Mas, mano, os correios precisam ser privatizados urgente. E precisam abrir concorrência urgente. Espero que o próximo governante do nosso país realmente mexa onde muitos não tiveram coragem de mexer. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é informativo, né? Só para avisar vocês que a, por serem inteligentes da Xiaomi, está com a disponibilidade do idioma português. Vou deixar o link até de compra aqui na descrição do vídeo, porque ela está custando aproximadamente R$103,00. O cupom de desconto ainda fica mais barato. Não tem taxa de importação, a não ser a taxa obrigatória. Então vale muito a pena importar esse acessório. Porque onde você chega, mano, você faz mal sucesso. Aí ela fica pegando, oxe, que relógio é esse, que relógio é esse? Aí, mano, você já logo dá ideia, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.